A história de um homem pode ser interrompida pela descoberta de um novo destino muito cruel, ou seria apenas uma mudança que o levaria a tentar um novo final. Suspense. A polícia nem concluiu a investigação. Ação. Drama. Romance. Você vai se apaixonar por esta novela coreana, Happy Ending, O Caminho do Destino. A partir do dia 28 de setembro, às 22 horas, Happy Ending, O Caminho do Destino. Rede Brasil. Uma TV ligada em você.